Tá. Aí você baixa também, ela mostra isso aqui, ó. Ela mostra as tags do vídeo do concorrente. Só que a VidQ, ela é melhor ainda. Ó, essa parte, eu vou te explicar. Essa parte aqui toda é dessa extensão, dessa. E essa parte aqui pra baixo, aqui pra baixo, é da VidQ, que é melhor ainda. Ela é melhor que mostra tudo. Ela mostra a população do SEO, que tá 64 barra 100, tá boa. Acima de 50 é bom, aqui. 100 barra 100. É, tá ótimo. Aqui, ó, ela mostra tudo que tá faltando no vídeo. Ó, por exemplo, isso aqui, presta bastante atenção. O título dela tá bom. A tag, a descrição tá boa. Ela colocou card no vídeo. É, última cena também. Tambinei, tudo bom, tudo bom. Ela só não compartilhou no Facebook e não fixou o comentário. Tem como ela fixar um comentário. Ela comenta aqui e ela mesma fixa o comentário. Isso aí também ajuda, não é se ouve, viu? Comenta uma coisa e fixa o comentário. É, beleza. Então deixa eu só escrever aqui, por favor. Extensão. É o que a gente tá baixando. Essa aqui vai ir. E essa aqui... É, a vídeo K e a K World. Isso. R... Essa aqui não precisa tanto você baixar. O mais importante é a vídeo K, sabe? Porque a vídeo K, aqui, eu vou te explicar. Ela mostra tudo que essa aqui mostra. Essa aqui só mostra isso. Só mostra essas aqui, ó. Essas... Mas deixa eu te explicar. Isso aqui é a mesma coisa disso aqui, ó. A vídeo K já te deu. E a vídeo K te dá com pontuação. Por exemplo, feijoada. A pontuação é 15. Já tá ótima. Então, feijoada é uma pontuação... Quanto maior for a pontuação aqui, é melhor. O que você pode fazer? Você faz um vídeo, beleza. Você vai colocando só as tags de pontuação alta. Que é essa aqui, ó. Feijoada. Receita de feijoada. Isso aqui tem alta procura. Todos que tem a pontuação mais alta assim, você pega. Essas aqui que não tem pontuação... Tem pontuação mais baixa... Não tem necessidade... Que nem tem pontuação. Que nem tem pontuação, na verdade. O que você pode fazer? Dá mais trabalho, mas é muito bom você fazer. Eu fazia muito isso antigamente. Você pega só as de pontuação alta, vai salvando no bloco de notas. E toda vez que você salvar... Deixa eu te explicar. Feijoada, ó. Feijoada. Toda vez que você salvar, você coloca uma vírgula. Coloca caseira, por exemplo, vírgula. Toda vez que você colocar uma coisa, você coloca vírgula. Por quê? Quando você copiar isso tudo e colocar no vídeo dela, já vai de uma vez. Se você não colocar vírgula e copiar tudo, não vai de uma vez, entendeu? Vai como se fosse só uma tag, entendeu? Tem que pôr vírgula, viu? Vírgula, vírgula e vai pôndo. Ah, tá. Isso aí eu descobri depois de muito tempo também. E é uma coisa que, nossa, ajudou demais. Que eu colocava uma tag por uma tag, entendeu? Você pode colocar tudo no bloco de notas, vírgula. E depois copiar tudo e colocar no vídeo. É mais fácil. No caso, você pode pegar aqui dessa concorrente aqui, ó. Uma, duas, umas cinco tags. Seis mais, né? Seis, sete, oito, nove, dez. Dez tags dela. Aí você vai na outra concorrente aqui, embaixo. Copia mais dez também. Aí, só de alta pontuação. Você vai entender, só de alta pontuação. Copia aqui, ó. Feijada simples, feijada econômica. Aqui, ó. Sessenta e...